Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui do canal, hoje nossa VEDUIC começando, segundona e essa semana todinha a gente vai falar sobre o nosso EBSA eu assisti na semana passada, que foi a nossa primeira semana pós-EBSA eu assisti vários vídeos, eu li vários posts, agradeço a todo mundo enfim, a gente tá aqui sempre pra ouvir a opinião de vocês afinal de contas o EBSA não é meu, o EBSA é nosso e ele é sempre feito pra todos, né? Pra que todo mundo aproveite ao máximo essa semana eu vou explicar algumas coisinhas aqui que eu acho que desde o quinto EBSA a gente faz e tem gente que às vezes chega agora e não entende muito bem porque assim, no blog eu tenho tudo muito bem explicadinho, né? por que que eu convidei determinadas pessoas, né? no quinto EBSA a gente fez vários painéis enfim, quem já tá acostumado com o evento sabe o intuito realmente das coisas, né? conseguiu acompanhar, né? e quem tá chegando agora às vezes fica indo um pouco perdido, né? sabe que o intuito maior do evento é a interação, é a gente ajudar uns aos outros, né? mas às vezes ainda fica um pouco confuso algumas coisas, né? então durante toda essa semana eu vou estar esclarecendo um montão de dúvida sobre o nosso EBSA e se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, tem alguma curiosidade sobre o evento, né? esse ano foi muita novidade até mesmo pra mim como organizadora mesmo do evento esse ano a gente teve assim, N obstáculos a serem ultrapassados e eu vou contar tudo aqui nessa semana pra vocês, ok? eu vou começar a nossa VEDUIC, a nossa semana temática de EBSA eu vou começar falando dos nossos mimos, dos nossos patrocinadores das pessoas que me presentearam com algum carinho, alguma coisa eu vou mostrar pra vocês os meus recebidos do EBSA e eu vou começar falando da Luciana Tostes que é a roupinha que eu estou vestindo agora, que foi um presente não foi a roupa que eu usei no dia do EBSA a Lu foi uma das patrocinadoras do nosso EBSA Fashion, né? no nosso desfile além desse mimo aqui, desse presente que ela me deu no dia do evento eu estava com esse outro vestido aqui da Lu, ó é o meu modelo de vestido preferido é tipo camisa, né? eu amo vestido assim então quando eu cheguei na Luciana que eu vi esse modelinho de vestido a minha dúvida era somente a estampa que eu ia levar a minha botinha que eu usei no dia, ó, foi presente da sapatela ela é linda linda, 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 linda eu tenho uma coisa com bota, né, gente? eu sou da geração Xuxa os acessórios, ó eu estou usando os mesmos acessórios que eu usei no dia do evento os acessórios foram da Ludovica também ganhei um presente, ó da CMAX essa bolsa aqui, ó CMAX mandou todas as bolsas, ó numa bolsinha dessas lindas e no dia, lá no nosso camarim das meninas que desfilaram a gente teve a presença da Oceane Femme que levou alguns kits de maquiagem pras meninas a gente teve algumas maquiadoras da Oceane Femme né? super obrigada, Ciane e aí a Oceane deixou como mimo lá dentro do camarim ó uma embalagenzinha com uma sombra, um batom mate e um esmalte muito obrigada, Ciane espero que no próximo ano vocês estejam com todos com todos dentro lá do evento né? pra todo mundo poder curtir um pouquinho também da Oceane Femme né? que a gente gosta muito de marca de maquiagem, né gente? e agora eu vou mostrar os mimos que eu recebi em primeiro lugar além do pessoal do EBSA Fashion eu quero agradecer muito, mas muito, mas muito mesmo a Ana Luísa que é do blog Cozinhando Sempre Bela ela me levou três bolsas cada bolsa tinha um ovo um ovão que está uma delícia Ana, muito obrigada pelo seu carinho veio um bombom de leite condensado em um dos ovos Ana, aquilo foi maldade gente, a Ana, além dela levar mimos deliciosos, né? pra mim, pros meus filhotes ela levou pra quase todo mundo se não pra todo mundo no evento né? ela distribuiu vários chocolates né? várias delícias várias coisas doces lá na frente então contar com a Ana nesse evento foi uma doçura só, né? ela adoçou a boca de todo mundo com certeza Ana, super obrigada pelo seu carinho com o nosso EBSA a Lidiane Mou ela mandou pra mim um cartão um cartão de bijuteria lindo uma gargantilha essas assim olha só que coisa mais linda linda, Lidia amei, obrigada a Stephanie Rago fez um chaveirinho com a minha logo gente, eu amei muita coisa eu ainda nem abri tô abrindo agora aqui com vocês olha o chaveirinho ai e eu a Amanda Araújo Amanda Araújo sabe o que tem aqui dentro? tem vento só tem o cartãozinho da Amanda Amanda, muito obrigada do seu bolinho estava delicioso muito obrigada pelo carinho a Agatha deixou lá no camarim das convidadas especiais ela deixou várias canequinhas olha que linda gente EBSA 7 eu fui gente, eu fiquei encantada com essa caneca olha que linda ganhei maridão também ganhou ficou todo bobo a dele já tá até lá em cima da mesa a Andressa Solto Andressa mandou um batom obrigada Andressa adorei e eu não sei se esse aqui também foi da Andressa ou não por quê? porque tava junto dentro da mesma sacolinha mas aqui é um outro pacotinho que veio ó veio um batom e uma manteiguinha de cacau da Sol dessas pode vir quente que eu estou podendo um tratamento termocondicionante pro couro cabeludo gente, eu fico doida pra testar essas novidades que eu sou dessas, né? a máscara térmica é da mesma linha ó tá vendo? pode vir quente que eu estou podendo e uma blindagem é um tratamento ó blindagem termocelante condicionadora a AB5 olha uma marca que tá chegando no mercado eu não sei se eles já abriram a loja virtual mas eles começaram já na internet super se empolgaram no evento a concentração dos produtos deles são assim sempre no máximo sabe? o máximo permitido é o que eles colocam nos produtos então assim os produtos são de extrema qualidade eu recebia uma base fortalecedora das unhas que eu já soube que é fantástica um cero nutritivo também pras unhas um amolecedor de cutículas um bálsamo hidratante pras mãos como eu adoro hidratante nas mãos sabonete de argila verde e sabonete de argila negra ó dois sabonetes da Vonter eu recebi uma bolsinha no ano passado eu também recebi uma da coleção da Pitu da Roqueira e Vaidosa esse ano o Pitu não foi mas Raquel teve lá no evento e levou pra mim outra bolsinha linda ó e dentro ainda veio mais um presente que é um cordão muito fofo que é uma máquina fotográfica olha que lindo mas é muito fofo gente Raquel obrigada eu amei amei mesmo esse aqui é da Tri Hair veio uma canequinha linda cheia de amostrinha loucas por Tri Hair e aqui dentro veio uma máscara low pool e um shampoo cachos poderosos ó obrigada Tri Hair pessoal da Lanox super empolgado Kyria Hair ela mandou pra gente ela mandou duas máscaras de nutrição de óleo de coco óleo de coco é vida né gente da Embeleze ó Embeleze arrasando vieram duas Maxiton e são duas blogueiras aqui peraí que eu vou lembrar do nome delas não vou ó a Morena a Morena eu acho que é Débora Luz não é? é Débora Luz vem aqui atrás ó e Verena Barros ai olha que bonitinha gente um shampoo TNT bomba e vieram os dois lançamentos da Embeleze é do babado que foi o creme que bombou né e o Novex meus cachos de cinema aqui da Icais eu recebia selador instantâneo banho de verniz shampoo para fios secos danificados e a máscara a Kert ó Kert também uma fofa sempre presente né nos nossos eventos a Kert deu uma linha que é a TNT shampoo condicionador máscara de tratamento ó a For Beauty eu recebi dois presentes um pelo desfile que eles deixaram pra todas as meninas que desfilaram né no camarim das meninas do EBSA Fashion e o outro que eles deixaram pras convidadas especiais no outro camarim então assim recebi duas linhas da For Beauty amei porque assim a Necessaire já é linda né a Rosinha veio com uma linha Rosinha também que é a Desmaia Cabelo e a Necessaire dourada ó que linda veio um banho de verniz brilho de sereia efeito pós praia ó Adelara olha que coisinha mais linda que eles deixaram lá no camarim gente pras nossas convidadas muito fofo né é uma cestinha ó personalizada da própria Adelara que vem com a linha hidrate eu já usei essa linha se eu não me engano lá no blog já tem até resenha dessa linha se não tiver ela com certeza já tá pronta eu solto pra vocês verem porque eu já usei essa linha é shampoo condicionador é levin e uma máscara de tratamento os produtos são maravilhosos a linha é excelente já usei vou usar de novo a Enza que nos presenteou com a linha save ó é shampoo condicionador é o levin né e a máscara de reconstrução capilar ó e a Plankton tem várias amostrinhas dentro desse balde gente amostrinha que não acaba mais acho que de todos os produtos da Plankton e veio também o creminho da hora que também foi lançamento da Plankton esse ano a gente teve muita marca lançando produtos no EBSA e isso é muito bom a gente vai ter um vídeo aqui no canal nessa semana aí de VEDWIC especial do EBSA a gente vai ter um vídeo falando justamente sobre isso a importância de a gente ter lançamentos dentro de um evento isso foi assim maravilhoso um outro presentinho aqui ó que eu não mostrei no comecinho ele tava aqui embaixo na minha perna ó foi esse espelhinho aqui ó da Ciana foi uma das vencedoras do EBSA Awards ganhou o prêmio literário ó aqui vem um coraçãozinho e vem simplesmente se anjo bem gente então é isso eu espero que vocês tenham gostado dos meus recebidos então assim nos próximos meses vocês vão ver muitas resenhas aqui no canal e lá no blog ok não esquece de acompanhar aí a semana que a semana toda vai ser falando do nosso EBSA 7 se você tem alguma dúvida sobre o evento sobre como fazer um evento precisa de ajuda de alguma coisa gostaria de perguntar alguma coisa saber alguma coisa tem uma curiosidade sobre o evento pode perguntar a gente vai conversar aqui a semana toda vai ter vindo a semana toda sim ok eu espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o joinha pra ajudar a mamãezica aqui se inscreve aqui no canal e até amanhã beijo gente